Apresenta o bule de chá em vidro da Emoton, uma verdadeira obra-prima que une elegância e funcionalidade. Este bule é mais do que apenas uma peça de cozinha, é uma expressão de sofisticação e apreciação pelo ritual do chá. Feito com vidro de alta qualidade, o nosso bule é transparente e cristalino, permitindo que você aprecie a dança das folhas de chá enquanto se infundem. É como uma janela para a magia do chá, com uma alça ergonômica que torna o serviço de chá uma experiência suave e elegante. O bico é projetado para derramar o chá de forma precisa, evitando o gotejamento. A tampa se encaixa perfeitamente, mantendo o calor e os aromas dentro do bule. Levante a tampa e você será recebido com uma explosão de fragrâncias deliciosas, transportando-o para um mundo de sabores. Este bule é versátil e adequado para todas as ocasiões, seja para um chá relaxante sozinho, um encontro com amigos ou um jantar elegante. Ele é a peça central perfeita para a sua coleção de chá. Link do produto nos comentários. Obrigado!